Fala galera, como vocês estão? Tudo belezinha? Tranquilinho? André Miranda aqui com vocês para mais um vídeo do canal. Sejam todos muito bem-vindos. Então galera, agora eu vou mostrar para vocês aqui o som do golzinho aqui. Olha como é que ficou. E ficou top, tá galera? Ó, um equalizador. Dá uma qualidade no som. E o cliente também comprou só peça bacana, né? Alto-falantes hertz, módulo hertz e os painezinhos antigos para combinar com o gol da época. Então, bora lá. Vou mostrar para vocês agora. Beleza? Aí galera, para bordo da nave aqui. Aí, o CD player aqui, ó. Aí a gente colocou o equalizador aqui. Fizemos uma adaptação aqui. Quem acompanhou os vídeos aí, viu que eu tirei o porta-fitas que tinha aqui e adaptei o equalizador. Beleza? Agora a gente vai ligar aí. Então galera, vamos ligar aqui agora para vocês verem aqui. Ligar o CD player. Aí ele já joga o remote e alimenta o equalizador. Vou tentar aqui, ó. Colocar aqui para vocês verem, ó. Não sei se vai dar para vocês verem legal aqui o equalizador. Deixa eu tentar aqui uma posição melhor. Ele tem um volume aqui, ó. A claridade está atrapalhando um pouco, né? Ó, vamos lá. Aqui no display. Acho que está dando para ver mais ou menos, né? Aqui, ó, nos lugares originais foram os 4 polegadas da Hertz. Lá atrás, nos lugares originais, os 4x6, tá? E o subzinho, de 8 polegadas, na caixa de fibra que ele quis comprar de lado. E aí ele optou por uma estética bacana também. Mas, poderia estar rendendo mais em outra caixa. Uma caixa mais bem projetada. Não sei se vai dar para pegar aí no vídeo legal o som, a qualidade que tem. Mas eu vou colocar tocar aqui para vocês verem. Estou achando que a bateria já está dando uma pipocada aqui, galera. Vou dar uma funcionada no carro aqui. E aí já volto com vocês aí. Pronto, galera. Restabelecida aqui a energia. Vamos lá. Escutar aqui de novo. E aí E aí Aqui, galera. Nesse CD Player A gente colocou o adaptador IPBUS, né? Para ele ter o Bluetooth USB Está aqui, ó Entrada para cartão Para ele ter as conectividades aí atuais, né? Vamos lá ver, então. Vamos lá ver, então. Vou mostrar para vocês aqui A caixinha aqui. A caixinha aqui. Aqui o módulo, galera, ó Módulo hertz também Para tocar o sisteminha todo E aqui foi E aqui foi Dois Quatro por seis Módulo hertz também Se o altovalante bater aqui Deixa eu aumentar O volume aqui um pouco É isso aí É isso aí É isso aí A place That I Go Home To Find What I've Become Walk Along The Pais Do We Live We Love We Love Deep In the Dark I Don't Need The Light There's A Com So Side Me It all Belongs To The Other Side We Live We Love We Love We Hope We We Phase Tá aí galera Solzinho do golzinho finalizado Projetão top aí Muita qualidade no som Ficou luxo Então galera, é isso aí Espero que vocês tenham gostado mais desse vídeo aí Me tá ligado, né? Se gostou do vídeozão Deixa aquele like aí pra gente Se inscreva no canal E valeu, tamo junto de mais Aquele abraço